No dia 13 de maio é comemorado o Dia Nacional do Meme. Longe de ser um feriado nacional ou um evento cívico, a data surgiu como os próprios memes, de lugar nenhum, sem ninguém pedir e simplesmente se tornou parte do cotidiano de muita gente. Pois é, hoje além de tornar a internet mais divertida, os memes estão invadindo galerias, centros culturais e até museus, como o da República no Rio de Janeiro, que irá apresentar uma exposição do Museu de Memes, um projeto da Universidade Federal Fluminense dedicado ao assunto. Mas você sabe como tudo isso começou? É o que vamos descobrir hoje no Laboratório 2000. Os memes nasceram muito antes das redes sociais. Essa imagem, por exemplo, é de quase 100 anos atrás. Mas foi só em 1976 que o termo meme foi criado, pelo biólogo Richard Dawkins em seu livro O Gênio Egoísta. O seu tipo sanguíneo, a cor dos seus olhos e o tipo de cabelo são algumas das características determinadas pela sua genética. Os genes, porém, não definem qual time você irá torcer, qual música te faz dançar ou que igreja irá frequentar. Se o gene é uma unidade de informação biológica, precisamos então de uma unidade equivalente no campo cultural. Foi aí que Dawkins se inspirou na palavra grega mimeme, que significa imitação, e propôs a palavra meme para designar essas ideias que se propagam de maneira autônoma, sem que você perceba, sustentando crenças e comportamentos que se espalham de pessoa para pessoa dentro de uma sociedade, ou redes sociais. É quase como um vírus que se espalha assim que você saiba exatamente de onde veio, apenas de que aquilo sempre esteve ali. E isso representa muito bem os memes da internet. Eles surgem e se espalham com uma velocidade absurda, às vezes sendo impossível rastrear quem começou aquela zoeira. É claro que o conceito mudou um pouco e deixou o caráter quase filosófico para ganhar um tom humorístico, mas a ideia ainda é a mesma. Resumindo, o termo meme pode significar apenas a transmissão de informação de uma mente para outra. A escolha do dia 13 de maio é uma aleatoriedade bastante significativa para algo tão banal, que, de uma forma ou de outra, já se tornou um dos pilares da cultura da internet, principalmente na era das redes sociais. E quando o assunto são memes, o Brasil não fica pra trás. Então eu quero ouvir de você, na sua opinião, qual o melhor meme brasileiro? Escreva aqui nos comentários e não esqueça de curtir esse vídeo para a nossa alegria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho